E é, todo começo é difícil, né? Porque quando tu surge com qualquer ele que seja a área, pra tu mostrar uma novidade, tem aquele receio, tem aquela desconfiança. Tu imagina três anos atrás eu falar de jogo. Hoje tá normal, hoje tem placa de publicidade, de bet em todo local que tu andar hoje. Não só aqui no Brasil, mas como no mundo todo. É uma realidade, né? Você vai pra Liga da Europa, tem? Todo tem. Não existe esse preconceito como era antigamente. Hoje tá uma coisa mais aberta, mais fácil de você trabalhar, você consegue argumentar, você consegue explicar melhor o segmento. O segmento, como disse, tem aquela visão ruim, não é uma visão ruim. Até porque em todo mercado, quando abre o mercado, tem a galera que é do profissional e tem os picaretas que chegam pra Liga. E todo ramo é isso. É, pois é, todo ramo é assim. A gente trabalha com sede de qualidade, tanto que você explicou tudo. Uma empresa que tá no Big Brother, patrocina seis times de futebol. Tem a área de digitais, quase todas. Tem N números de funcionários. Tem sede fixa em quase todos os estados. Então, é uma marca... Que eu posso confiar. Você pode confiar. Eu tenho pra onde ir. A gente até brinca. A Marcela quer a... Eu tenho um carinho por ela especial, que é a dona da empresa aqui, que paga, faz todos os pagamentos. Eu vou comprar isso. Daniel, a gente tem um chat 24 horas humanizado. Não é nada... Se a gente tá querendo fazer uma coisa digital, uma coisa moderna, a gente tem 24 horas. Qualquer problema que você tiver, tem uma pessoa disponível falando com você. Nada de robô, né? Nada de robô. Essa massa quer dizer que é tudo humanizado. Tudo humanizado. A publicidade nossa que a gente faz, que é a Virginia, a Delany, a propaganda, a gente falando nisso. São saques ilimitados, 24 horas funcionando. Então, qualquer dúvida que tiver, qualquer problema que tiver, você sabe onde vai achar a empresa. Não é uma empresa do mundo que tem algum problema, você não consegue resolver. Então, você vai criando credibilidade no mercado, você vai mostrando para os clientes a sua... É tipo um Big Brother, não vai colocar a timeline dele. O Big Brother tá o quê? Acho que não tem um mês ainda. Não sei se tem um mês. A gente fez uma das festas no sábado, né? Que foi a fecha do... Uma das festas da casa, né? Uma das últimas, né? Então, a gente padronizou todo o esporte da sorte. Foi um evento que até a Sofia, nossa diretora de marketing aí, tá de parabéns. Fez uma entrega aí absurda. E o tamanho do retorno disso? Igual como eu falo, tem um PPV? Eu tenho. Porém, a gente passar 15 minutos ao vivo para o Brasil e para a parte do mundo todo, a cada globo é... Então, não tem explicação, né? Você coloca a sua marca... Numa relevância... Em outro patamar. Então... E aí foi crescendo. Eu tô falando de Big Brother, né? Aí, nessa trajetória, nesse caminhar... Mas tudo tem um propósito. A primeira pessoa que a gente contratou para o esporte da sorte era um ex Big Brother, que era o Pedro Scooby. Pra tu ver como se atrai tudo. Não é por acaso. A gente começou com o Pedro Scooby, primeiro ano da marca, no segundo ano a gente entrou no Big Brother, mas não da forma que a gente entrou esse ano. Era mais para marcar a presença, para dizer que estava lá, porque tinha também essa questão da... Da legislação e tal. Da legislação que ia sair como saiu. Então, esse ano a gente teve mais entregas. No próximo ano já vai ter outras entregas. Então, tem tudo para... Daniel, eu tenho uma curiosidade. Por exemplo, eu tenho muita grana. Eu vou chegar lá e vou comprar a mídia no Big Brother. É assim que funciona? Puxa. E o dinheiro é muito bom. Eu vou omitir e dizer que o dinheiro é ruim, porque igual tem uma digital nossa, a Rafa, lá de Salvador. Eu sempre conversei com ela no WhatsApp. A gente nunca sentou cara a cara. Eu fui para Salvador para um jantar. Quando ela chegou, ela perguntou assim para mim, qual é o teu signo? Eu quero saber o teu signo. Aí eu peguei e disse, Capricórnio. Ela, meu Deus do céu. Nunca casava contigo, não tinha nada contigo. Só pensa em dinheiro, dinheiro e trabalho. Põe o seu Capricórnio de aula, velho. Aí ela falou, eu fui pesquisar, né? Eu disse, pior que é verdade mesmo. Eu gosto muito de trabalhar amo meu emprego, amo minha... Tudo que você imaginar que é ligado ao resenha, o complexo, é a esporte da sorte. Me dá uma paixão, um desejo. Eu faço, lógico. Tem um lado financeiro? Vai ter. Mas é entrega, né? Mas é entrega. O jeito de a gente trabalhar, de negociar, de se comportar, de ver, ter aquele orgulho. Pô, quando o Big Brother passou ali... Passou um filme do cara. Não, a gente chora, pô. A gente foi anunciar o Atalho do Planaense. Fez um ano, em fevereiro. Eu choro. Eu passei um ciclo de chorando, emocionado. Porque é muita emoção pra você, entendeu? Você vem do zero. Lógico, a empresa tinha um capital, tinha tudo, mas tu não tinha esse reconhecimento. Como tu falou, ter o dinheiro na vida não é tudo. Dinheiro é muito importante. Ele vai lhe ajudar muito, mas sem certas conexões, sem certas pessoas-chave. Pra dizer, olha, não é aqui não. É aqui. Então, é um time. Você precisa do Daniel, você precisa do Anderson, você precisa do Lucas, do Iclo, da Sofia, do Daven, de quem é que seja, pra você ter uma empresa forte. Cada um é bom no que faz. Cada um é bom no que faz. Cada um tem seu valor naquela parte da empresa. Volto a dizer, então, não é chegar e dizer assim, tá aqui o dinheiro na mesa. Era fácil demais. Quantos bilionários não tem no país? Pra chegar e botar a marca deles. No Big Brother, fui dessa forma. Chegou, conversou, conexões certas. O que é o seguinte, a gente hoje, a empresa, no caso, tem um certo investimento em publicidade muito alto na Globo, né? Que é uma emissora hoje, top 1 do país, né? Então, você já tem aquele laço, já tem aquela afinidade. Você não é que saiu do nada, olha, eu vou lá pra... Não. Já tem um histórico dentro da empresa. Você já patrocinava várias outras coisas. E honrava? Então, honrava, tudo certinho, tem tudo, prestação de conta, tudo nos conforme, então fica fácil. Fácil não. Você fazer uma proposta, quando tiver alguma... A gente entrou na vaga da... Acho que foi da Americanas. Foi. Sério? Foi. Não tem vaga não, porque o Big Brother, ele funciona, é uma taxa de renovação. Ele tem X patrocinador. Se aquele X renovar, morreu. Os caras têm prioridade? Têm prioridade. Então, ele não fechou esse ano, né? Aí ele abre uma vaga pra quem tá na... Acho que ele espera. Então, o Beto que esperar não vai não. Não vai ter esse problema.